Louca, meu amor, me chama de céu E quando está de mim, leva meu coração Você é só, eu sou paixão Você é luz, é mais pela ilha Manhã, sol, meu mergaveu O que se faça e não para eu não Quando estou louca, me pesa na boca Me chama de céu Quando estou louca, me pesa na boca Me chama de céu Pode não gostar de ver essa boca Se não gostar Se não gostar Se não gostar Se não gostar